Olá pessoal, vamos apresentar a Baster Blue, que é a nossa área de consultoria exclusiva da Baster.com que tem diversas ferramentas para o seu aprendizado e para as suas operações. Entrando na Baster.com, há duas formas de você entrar na Baster Blue. Você vem aqui no menu mercado Baster Blue ou vem na nossa barra de ferramentas aqui à direita e clica em Baster Blue. E aí você vai entrar aqui na Baster Blue, onde tem as corretoras que dão acesso a Baster Blue, acesso gratuito. A outra forma é assinando a revista Baster Blue e vamos ver tudo que tem na Baster Blue, dando só uma passada porque é muita coisa. Então, em primeiro lugar, o ABC das opções está em ordem alfabética, em que a gente tem todo um aprendizado de opções com tudo o que importa e você pode comentar. A maior parte das partes da Baster Blue você pode comentar, pode colocar suas dúvidas. Então, tem toda uma série de aulas e com os marcadores Baster.com e tudo o que você precisa para fazer venda coberta, as operações com opções. E além da aula em texto, tem vídeo. Então, essa é a parte do ABC. Análise diária de ações. A gente tem aqui o estudo diário de Petrobras, Vale, OGX e IBOV. Você pode pedir análises e as análises são feitas atualmente pelo Alain Viana. Então, tem as análises aqui e com gráfico e tudo. Bacaninha, a gente tem o gráfico e toda a análise aqui. E você pode também comentar, como eu falei, em uma parte dos locais da Baster Blue, você pode comentar, tirar suas dúvidas e tudo mais. Análise diária de operação de taxa, feita pelo Predador, que é uma análise diária com as oportunidades e com as explicações do Predador para operação de taxa nas oito. Ações que tem liquidez com opções. Então, feita aqui diariamente pelo Predador. E você também pode comentar, pode tirar suas dúvidas e tudo mais. Análise diária de venda coberta, feita pelo Baster. É uma análise com as oportunidades para a venda coberta. Colocando aqui também para as oito ações que tem liquidez em opções. E sempre ligado, veja essa análise em vídeo ou pelo Quad Opções. Então, a gente sempre liga com os outros locais. Então, vai mostrando aqui as opções que tem em VDX. O que pode ser feito em termos de venda coberta por cada uma. Também podendo comentar, podendo tirar dúvidas, como toda a maioria das sessões. Análise fundamentalista, feito pelo Henrique, o Senesino. E que tem... Os usuários fazem pedidos. Tem uma série de pedidos aqui. Também podem comentar. E aqui é feita a análise. Essa análise aqui dessa ação. Você pode, clicando aqui, você vai dar no quadro de ações. Nessa... Você vai dar no quadro de ações nessa ação. E você pode ver que no quadro de ações tem aqui a análise Equipe Baster. Que você volta para lá. Então, tudo ligado para o seu aprendizado. E aqui você pode procurar análise anteriores em ordem alfabética. Se você estiver querendo ver de outra ação. Apostila dos cursos. Em que você tem acesso a todas as apostilas usadas nos cursos que foram dados pela Baster.com. Então, uma série de apostilas aqui para você estudar. Áudios em MP3 são algumas transmissões de aulas da TV Baster que você pode baixar como MP3 para você ouvir no seu iPod, no seu carro e tal. Então, é só o áudio, mas tem em vídeo também essas aulas. Baster comenta. 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 coisa extra mercado, aqui não, aqui é só sobre mercado, você coloca suas dúvidas e a equipe vai te responder. Operação do dia, eventualmente quando o Baster acha alguma operação interessante naquele dia, ele coloca aqui a operação do dia e os usuários podem colocar perguntas sobre a operação do dia que o Baster vai responder. É só uma passadinha, pessoal, porque não dá para mostrar tudo com calma, é muita coisa, mas você pode vir aqui na página da Baster e ver tudo. Operações reais, são operações reais feitas pelo Baster, é claro, em quantidade bem pequena, que são analisadas aqui, dia a dia, vocês podem comentar, colocar perguntas e tal, mas então a operação é colocada aqui e é acompanhada semana a semana, vocês podem ver as anteriores, podem estudar e tal, acompanhamento das operações. VDX mínimo, o VDX é o nosso marcador para venda coberta e eu coloco aqui, em Petrobras está 3, mas em Vale está 2,25, somente os usuários Baster Blue têm acesso ao VDX mínimo. Planilha de opções, apesar de ela ser acessível a todas, usuários Baster Blue tem acesso a planilha 15, que é atualizada a cada 15 minutos, só para Baster Blue e o acompanhamento é poder colocar perguntas no Pergunte à Equipe, são coisas exclusivas para Baster Blue. Pergunte à Equipe é uma área bem legal, onde você pode fazer perguntas para a EquipeBaster.com, você escolhe um aqui que você quer fazer pergunta e ele vai receber um e-mail com a sua pergunta e vai responder rapidamente a sua pergunta. Revista Baster Blue é uma revista semanal, com diversos artigos, área de aprendizado e tal, que você vai receber sendo o Baster Blue. Transcrição dos chats, são chats dados pelo Predador, chats alguns em textos, alguns com som, que você pode clicar aqui e assistir os chats. Transmissões da TV Baster, você tem acesso às transmissões da TV Baster, olha aqui uma série de transmissões antigas que houveram da TV Baster. O VC Blue, que é o nosso sistema de venda coberta, quem não é Baster Blue só pode usar uma vez, então é um sistema muito legal que automatiza para você e facilita a venda coberta. Vídeos com dicas dos consultores, uma série de vídeos que você pode assistir. Vídeos, estudos e operações, que são diversos vídeos com operações, por exemplo, novo estudo de travas, um acompanhamento de trava. E tem também, tem estudos e tem operações, diversos vídeos aqui, muitos vídeos que você pode acompanhar. Vídeos da planilha de operações, alguns vídeos que o Mantua fez explicando sobre a planilha de opções. Vídeos aulas da TV Baster, então são vídeos aulas que tiveram na TV Baster, elas estão aqui acessíveis a quem é Baster Blue. Vídeos diários com análise de ações, tem diversos vídeos, então vídeos diários de análise de ações no momento sendo feito pelo PCT Desco. PCT Desco. Vídeos diários de análise de operações com opções, feito pelo Baster, em que você pode ver a análise de operações com opções para aquele dia. vídeo diários com análise do Predador, do mercado de opções e do mercado em geral. Todo dia um vídeo novo, o mercado mostrou seu topo e tal. Vídeos diários para operação de taxa feito pelo Predador, além dos vídeos da análise em texto, tem análise em vídeo também. Vídeos diários de venda coberta, feito pelo Baster, todo dia uma análise para venda coberta. Além disso, você tem no quadro de opções, além do VDX mínimo, você tem aqui essa marcação, aqui é a certinha, da análise de opções para venda coberta do Baster, você tem aqui no quadro de opções, só para quem é Baster Blue. Então, são todas essas áreas da Baster Blue e a gente está sempre colocando áreas novas para você. Então, uma vez por mês, às vezes, mais de uma vez por mês, a gente coloca uma nova sessão, uma nova ferramenta na Baster Blue, a gente não para de colocar coisas novas na Baster Blue. Esta é, então, a Baster Blue, a área de acesso exclusivo da Baster.com para os clientes da Baster Blue, sendo cliente das corretoras que dão acesso gratuito à Baster Blue ou assinando a revista Baster Blue, você vai ter acesso a tudo isso que tem na Baster Blue. É isso aí, um abraço, convido todos a serem da Baster Blue e aprenderem conosco tudo sobre mercado e sobre opções, sobre ações e sobre opções. Um abraço para todos.